Outro para a vaga Tem 3 ali viado Só temos uma onda só em Eles? A gente tem 3 ainda Outro, não quendo isso aqui Outro, na bolacha, na bolacha Só na bolacha Muito ali, velho Fala galera, Tranquilidade, Bruno Daario trazendo mais um vídeo para vocês E hoje é sabadão, né galera? Sempre trago um vídeo diferente aí para vocês Lembrando, se vocês quiserem dar uma dica De algum jogo para mim jogar Pô, CSGO, Artface BF Hardline GTA, enfim, bota no comentário aí E a medida do possível a gente vai trazendo para vocês Para quem não conhece esse jogo é o Insurgem-se galera Um jogo muito top, show de bola Que eu curto em jogar, jogo direto É um jogo assim mais para o lado de simulador Não é que seja um simulador, né? Mas ele puxa mais esse lado, né? A mistura de arcade com simulador Então é um jogo que eu curto de jogar Me amarro, joguei com o parceirão Fabio, né? Vou até deixar o canal dele aí na descrição Enfim, foi uma partidinha de Snipe Que eu peguei galera Fiz 14 de zero Ajudando o time aí a ganhar aí Vocês estão vendo o AK aí, né? Mas é só para a introduçãozinha Para me deixar a gameplay de Snipe livre Sem a minha poluição nesse áudio aqui Então, não deixe de dar aquele like aqui Se vocês querem que eu trago mais vídeos como esse Não esqueça de ativar a notificação no canal Para você saber quando sai outro vídeo Compartilha aí para dar aquela moral Um forte abraço, até o próximo vídeo E valeu, é nóis! Consigo matar uns caras nessa parada agora Vou arrochar lá em cima Pela esquerda, vem comigo Não, pela direita A gente é na epada lá da 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 direita Acho que a velhinha do barco Não se foda, fique focado Nossa, foi dois lindos, mano Agora foi dois lindos, mano Agora foi dois lindos Agora foi dois lindos Outro passando lá Não esperamos Três, foi três Estamos tomando o Alpha Ah, não O cara tava na pedra na minha frente Já tava mirando a cabeça dos dois O cara não dá tudo Não, eu matei essa Eu matei essa da pedra Tem dois, pô, eu acho Matei um Matei quatro Então foi ele mesmo que eu matei Matei o amigo dele Matei o amigo dele Que eu tava, tava cinco Ah não, tava seis Sete Não, não, eu matei só três Os três mesmo Eu não vou falar de novo Não acertou não Não acertou não Matei outro Poder ver o corpo caindo Pulou, matei Não matei não Só matei, mano Quem tá me dando cheiro é outro, cara Não tô vendo esses bichos Vai tá me dando muito cheiro, mano Caralho, mano Fui dois, dois ali em cima Dois ali em cima Filha da puta de um sniper que tá Deixando ninguém passar, mano É, eu tiro nele Eu tiro nele E aí, ele tá quebrando geral aqui Tem quatro corpos na minha frente dos amigos Alves que eu tinha morrido também Não, ele tá aqui, tá bom Tá nos telhadinhos ali, ó Eu acho que esse eu errei, cara Tá dando cheiro aqui, velho O cheiro dele tá pegando aqui, ó Ah, bicho, ele tá dentro da casa na janela Filho da puta, velho A gente tá tomando a bola agora Tá vendo ele na janela, Bruno? Na janelinha da casa? Eu matei não, eu matei um aqui, ó Reload de reforçamento Ah, bicho ele de novo, velho Ah, mano, vai te filmar no pilho, mano Pô, o cara tá lá na janelinha, velho Não dá nem pra ver ele direito E não, nós eu matei, velho 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 Raguei Matei, eu matei também Matei outro Ih, é só snipador, irmão Carregar tudo de novo Mas dá pra tu pegar ele lá na janelinha de sniper, velho Eu matei, cara Da janelinha eu não tô vendo, não Eu peguei no telhadinho ali, no selerinho Na boca de fuma ali, ó Eu fui avançar pra outra posição Mas eu não tô conseguindo, velho Onde essa janelinha que tu colocou, cara? Na esquerda Na esquerda Ali, ali, ali Matei, tu viu? Meu maluco Pô, meu avançou aqui, mano Tem que avançar, cara Se eu conseguir avançar, eu quebro geral Ah, tá botando um cheiro em mim Mas tá difícil ele sair daqui, ó Filho da puta, naquela janela, capica Não tem que ver na janela, é essa, cara? Que nada velho Que nada velho Porra, né? Tá na minha posição, cara Errei o cheiro mesmo Ficou na frente da fronte, tá ligado? Ficou na frente da fronte, tá ligado? Ficou na... no olho Cara, não tem mais ondas de reforço Não, não dá pra jogar com um time merda, não Nesse jogo, não Os cara tem 12 ondas de reforço Nós tem zero Pode tomar, mano Que time de filha da puta, mano Os cara não ruxa, não faz nada Olha lá, sete de zero, velho Olha lá Objetivo, motherfucking groups Sete de zero, hein, ó Snipando, lá A gente vai atacar, né, velho Não, defende, defende É, defende, defende Vou pegar lá, que ele citou lá, velho Tenta defender de lá Ah, mano Posição muito maneira Botar a cara e vai tomar, velho Botar a cara e vai tomar, velho Olha os cara, velho É só ficar defendendo Só não avançar muito Vamos ruxar, vamos ruxar e vamos botar Ruxar lá Não, no olho que eu dei no cara, velho Dei no olho dele Tá bom Tá bom Tá bom Tô na cara Hehehe Boa Aí é bom a gente ficar de knife É, não Melhor queira Melhor queira Melhor queira Tomar, se tomar Tomar Toma 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 São tudo pela direita Uma granada la Vou tentar pegar o outro lugar pra tentar pegar aquela direita la já No lugar mais alto Ah, mano, porra, os caras são os merdas do time. Eu quebrando três ali na direita, os caras ficam parados, os caras não dão tiro em ninguém, não faz nada. Puta que pariu. Tem que trocar tiro com todo mundo ao mesmo tempo, porque os filha da puta não ficam fãs nada, cara. A gente tem três ali, viado. Só temos uma onda só, hein. Eles? A gente tem três ainda. Outro, não cango isso aqui. Não matou não. Outro, não bolaço, não bolaço. Só não bolaço, viado. Ai, tinha muita ali, viado. Matou muito ali, viado. Matou um, essa porra, só atrapalha. Ah, eu tô carregando aqui, ó. Só você munição, né? Seu tacara vai tomar, não bota a cadena. Agora é pesado. Bota a cara. Vai virar a peneira. Toma aí, pula não. Pula uma fã no bumbum, viado. Pô, GGWP, viado. Daí, encara o cachorro. De novo, sete de zero, lá. Ae. Pô, catorze barra zero, sete mais sete, catorze. Sniper Elite, Cazueza.